Salve rapaziada, aqui é o Hazuki com o Dez do Atari, o jogo LEGO Marvel Super Heroes Hoje trazendo a fase bônus aqui do Fisk, né? Essa fase do Deadpool que dá pra gente aí, é, head bricks, uma par de coisa Mas a princípio você tem que fazer ela no modo história, beleza? A localização no mapa é essa aqui, onde tem esse cajado na torre do Fisk Pra abrir o portal, pela primeira vez você vai precisar de pelo menos 50 blocos de ouro, tá? Pra ele dar acesso aqui Ah, mas pra pegar o head brick, pra pegar o personagem secreto, pra pegar o Stanley em perigo Você tem que fazer primeiro no modo história, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo Vamos ver aqui a cutscene O Kingpin está oferecendo cut price dental check-ups, eu não tenho tênis! Spider-Man e Stars e Stripes, rush over para descobrir o que é o negócio Estou nao no trabalho? Como você chegou aqui tão rápido? Oh, estranho que é uma trapa É isso aí É... Então, você vai precisar fazer primeiro no modo jogo livre, tá? Eu vou mostrar isso nesse vídeo E o head brick dessa fase, os colecionáveis dessa fase Eu vou fazer em outro vídeo, que eu vou deixar aí na descrição pra você Tá? Pra ficar bem mais fácil e organizado Primeiro a gente vai quebrar aqui com o capitão Não vai demorar nem 5 minutos pra passar aqui, tá? Monta aqui com o capitão também E aí a gente vai desviar esse raio aí, ó Esse raio Lazy Esse raio Lazy, né? Pra destruir ali aquele cadeadinho, aquele negócio ali em cima Eita! Olha lá, vamos desviar o raio pra cá E a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar esse cara aqui do Do Raul Lazy Beleza, agora a gente vai usar o Spider pra Ativar ali o seu sentido aranha Puxou? Vai vir agora o personagem da Electra Ah, primeiramente a gente vai desbloquear ali o Demolidor, tá? Ó, já é um personagem que É... Por ele ser jogável aqui na fase Ele já fica... É... Desbloqueável... Desbloqueado depois da fase Sem a necessidade de comprar ele Eu vou mostrar isso no final também Aí, vão vir alguns capangas e também vai vir a Electra Pra gente enfrentar A Electra a gente tem que desbloquear ela no mundo aberto Ela não fica disponível depois dessa fase não Ó, tenta pegar ela de longe Porque se você pisar no alçapão que ela tá O alçapão abre e você cai ali no buraco Só vai atirando nela De uma distância legal Agora ela ficou muito longe Legal aí, né? Na terceira cacetada que você der nela O Rei do Crime vai chamar ali O Mercenário e mais capangas O Mercenário você vai precisar do Capitão agora Para desviar os raios que ele vai... Na verdade não são raios, né? São tiros, né? Vou dar uma porrada nele aqui, ó Ele vai montar numa arma ali Ou seja, já põe o escudinho Reflete o tiro Aqui também, reflete o tiro, já era Agora a gente vai montar dois ganchinhos aqui Para o Homem-Aranha agarrar Deixa eu me livrar desses... Desses carinhas aqui que tem muito inimigo Tá meio... Tá complicada Beleza Agora ficou mais tranquilo Puxou o Homem-Aranha aqui O Rei do Crime não vai ter outra alternativa Se não vir enfrentar a gente O Rei do Crime também fica desbloqueável Depois dessa fase Mas você tem que comprar ele, tá bom? Tá, mas para derrotar ele não tem muito... Não tem muito problema A gente vai montar esse dispositivo aqui Para a gente empurrar Essa alavanca É uma alavanca isso aqui? Vai cair o lustre nele Enquanto ele se recupera Vai matando ali os... Os capanguichos Aí ele vai para o outro lado agora A gente derrubou o lustre nele de novo Aí Vamos usar o Sentido Aranha aqui Ah, no caso eu usei o... O Demolidor que tem o Sentido Aranha Um similar do Sentido Aranha também Mas você vai precisar do Homem-Aranha de qualquer jeito Para puxar Ali o gancho Legal E tá concluído aí O modo história Da fase bônus do Deadpool, beleza? Lembrando que você vai precisar De 50 blocos de ouro Para entrar aqui Da segunda vez Que você quiser acessar Você pode acessar direto pelo mapa E aí vai ter a opção do modo jogo livre A dancinha ali Beleza, a gente vai desbloquear O Demolidor Ó Ele já fica jogável, tá? E o Rei do Crime Ele fica disponível para comprar Posso comprar ele aqui E mostrar para vocês Vai ter um dinheiro Se você conseguir o Obstinado Vai ganhar bloquinho de ouro Se não, não Legal? Beleza Vamos acessar o menu, ó Nosso Demolidorzinho Já tá aqui de graça E Por uma bagatela de 150 mil A gente compra o Rei do Crime Que é um dos personagens mais maneiros Olha ele aqui Ele e o Demolidor Que dupla, hein? Beleza? Aí na descrição Os links do modo jogo livre Pegando os colecionáveis E o Red Brick dessa fase bônus Certo? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final Deixa seu like aí Comenta até o fim Para eu saber que você assistiu o vídeo até o final Na próxima a gente se encontra com mais Lego Marvel Super Heroes Ou outro jogo Lego nesse Que é o maior guia de jogos Lego do mundo Desde o Atari Olha a dancinha dele, ó Olha ele, hein? Muito bem, parabéns